Para levar mais educação aos indígenas, foram criadas novas regras para a formação de professores. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais detalhes sobre o assunto. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. São 3.050 escolas indígenas e mais 230 mil estudantes da educação básica. Sobre esse assunto, eu converso com a conselheira da Câmara de Educação Básica, Rita Gomes, do Nascimento. Boa noite. O que essas diretrizes agora trazem de novidade para a formação de professores? Boa noite. As diretrizes do Conselho Nacional de Educação são as primeiras normativas que vão regularizar os cursos de formação de professores indígenas, que são cursos em formação inicial e formação continuada. Esses cursos, eles vêm fortalecer o projeto de escolas diferenciadas, escolas indígenas, que são baseadas nos princípios da interculturalidade, do bilinguismo, do aspecto comunitário da educação escolar indígena. Então, esses cursos, eles são formatados para atender a especificidade da educação escolar indígena. Esses cursos já eram oferecidos. Agora vai ser uma padronização, um fortalecimento. O que vai ser diferente? Eles vêm para regularizar os cursos, porque muitos cursos já existiam nas universidades, que eles precisam passar por todo o processo, como os outros cursos normais, outros cursos regulares, qualquer curso de formação de professores, obedecem às regras gerais da formação de professores, como o número da carga horária. Só que, atendendo à especificidade da educação escolar indígena, eles precisavam de uma normativa que amparasse esses cursos, para que eles, de fato, sejam específicos e interculturais, como são chamadas as licenciaturas para a formação de professores indígenas. E como que são organizados esses cursos? O professor, o que tipo de informação ele recebe quando ele participa de um curso como esse? No geral, esses cursos, eles são formatados para preparar professores indígenas para atuar nos anos finais do ensino fundamental e em todo o ensino médio. Eles, no geral, são licenciaturas por área de conhecimento, o professor faz uma formação geral do dois anos e uma formação por área de conhecimento em alguma das três áreas durante três anos de formação. Então, a especificidade da educação escolar indígena e dos cursos de formação de professores são os diálogos interculturais entre os conhecimentos historicamente acumulados na escolarização e os conhecimentos próprios específicos de cada povo indígena. Então, é nesse diálogo intercultural que funcionam as escolas indígenas e os cursos de formação de professoras. O professor é da própria comunidade indígena? Ele é indicado pela comunidade? Como que funciona? Geralmente, todos os professores indígenas passam por uma seleção na sua própria comunidade que escolhe o professor indígena para atuar naquela escola. A partir daí, ele vai participar do processo de formação na universidade e que algumas universidades têm um processo específico de seleção desses professores. Muitos deles fazem esse processo seletivo na língua indígena daquele povo que está se formando. E são cerca de 16 mil professores indígenas atualmente. Como é que está essa questão da educação indígena e o que a diretriz pode trazer de avanço ainda? Então, nós temos a quase expansão do ensino fundamental nas escolas indígenas, em todas as comunidades do Brasil. Entretanto, precisa-se expandir os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Nem todas as comunidades indígenas ainda têm ensino médio. E essas diretrizes, com esses cursos de formação de professores, vêm justamente para isso, para preparar esses professores para atender onde tem mais carência atualmente na educação básica, que são os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Muito obrigada pelas informações. Como dissemos, são mais de 16 mil professores indígenas em todo o país. Aline. Muito obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo.